Hoje é dia 31 de janeiro de 2017. O fiscal da prefeitura continua fazendo vista grossa para a irregularidade da loja Wagner. Lá no poste continuam pendurando as peças do carro. Do lado de cá foi tirado para desfassar, mas do lado de lá continua. Se observar bem, vocês vão ver. Aqui do lado estão pendurando peças aqui, invadindo o meu terreno. Lá no poste, hoje é 31 de janeiro de 2017. Fazendo registro.